Música Dois pontos de diferença separam o menino do Brasil, Gianluca Pertekoff, de seu companheiro e principal rival na busca pelo título, Arthur Leclerc. Em um final de semana de altos e baixos para ambos os pilotos, o brasileiro conseguiu manter a liderança no campeonato. Algo essencial, já que a próxima etapa, em Valerunga, é a última da temporada. Enquanto Gianluca foi oitavo, terceiro e quarto, respectivamente, Leclerc conseguiu dois pódios, um terceiro e um segundo lugares. Porém, acabou abandonando na corrida dois. O dinamarquês Oliver Rasmussen também está na disputa. Ele, que também corre pela prema e é companheiro dos dois, está 34 pontos atrás de Pertekoff. E vocês, ansiosos para a ultimitar para a temporada? O menino do Brasil leva o campeonato? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esquecendo de se inscrever no canal, deixar aquele like e aderir à nossa campanha no Apoia-se. São apenas dois reais. E um grande abraço, pessoal. Até mais! E aí, como que eu vou gravar? Estou tentando gravar. Dá um oi para todo mundo lá. Dá um oi. Oi! Vamos, vamos, tem que deixar eu gravar um pouco, Ju?